Esmoar no mesmo lugar, tenho certeza que você vai voltar Tudo na mão vou te entregar, vou te esperar Esmoar no mesmo lugar, tenho certeza que você me quer Te dou a vida se você quiser, vou te esperar Ah, se eu pudesse voltar no tempo, está contigo só mais um medo Ter uma chance de me lembrar Não, não é nada fácil nos contar, vai com o olho e tudo está Quando você parece que eu caralho Ai, se eu pudesse voltar no tempo, está contigo só mais um momento Uma chance de me lembrar Não, não é nada fácil me acordar, olhar para o lado dos meus tais Meu coração parece que é para Vou te esperar, esmoar no mesmo lugar, tenho certeza que você vai voltar Tanto ou não vou te entregar Vou te esperar, esmoar no mesmo lugar, tenho certeza que você me quer Te dou a vida se você quiser, vou te esperar Vou te esperar, esmoar no mesmo lugar Tenho certeza que você vai voltar, tenho certeza que você vai voltar Tanto ou não vou te entregar Vou te esperar, esmoar no mesmo lugar, tenho certeza que você me quer Te dou a vida se você quiser, vou te esperar Te dou a vida se você quiser, vou te esperar Te dou a vida se você quiser, vou te esperar